O Sindicato dos Hospitais informa que, a partir de hoje, os atendimentos do IASP Planta foram normalizados. O retorno das atividades nas unidades de saúde está relacionado ao pagamento feito pelo governo do Estado referente ao mês de abril, a toda a rede credenciada. Sobre o mês de maio, os hospitais devem encaminhar as notas de atendimento dos médicos ao IASP para avaliação e posterior pagamento. Portanto, uma informação aí para você que é usuário dos planos de saúde do Poder Executivo Estadual do Governo do Estado.